A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ebe mobe o Karema safu mi botan o Ebe mobe o Ori mi apere, Ori mi apesi Enei goba, mamabila ye, oh Ori Irufe wole, oh Efe we Kori mi mafi mi jesabapi a buru Efe we Me wanchele la ye, oh Efe we Kori mi mafi mi jesabapi a buru Efe we Me wanchele la ye, oh Efe we Kori mi mafi mi jesabapi a buru Efe we Kori mi mafi mi jesabapi a buru Efe we Efe we Efe 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 Você diz que me dá como não se liga, o Lúbomare, o Lúbomare. Se comem o pai ou não se irá? É um joão para cá, não vai te dirige. Se não deu para for de ela, ele já tem mais se diz! Podemos! Ali, Ali, está quietando quando você vai para o Lúbom. Tô com isso. Tô com isso! Lombre-se! Onde está ela? Você está swelta, lvo que você quer. Eu não tenho a deus para a sedia. Não, você não! Eu não tenho cercado! Eu não tenho a deus para a sedia! Eu te perdi. Lombre-se! Eu não tenho a deus para. Eu não tenho a deus para? Que se namera? Eu não queria ir com Deus. Veja. 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 Veja, veja. Seu posto... Eu não quero ver você. Veja, xixi. Vem com Deus, eu. O que é que você está fazendo? Para mais quecra! Mamma! Essa é a minha vida. Como você? Vamos ao Anjali. Vamos ao Anjali. Vamos ao Anjali! Isso mesmo! Você não diz por que você quer a seu filho. Não posso pedir um filho que você quer? Então você quer que você quer? O que você quer? Pois bem, pois se tornavendo e não se divertir. Você quer que o Chef lê a festa e eu não acho elezado pela palavra. Não como você quer que o Chef lê não fosse elezado? Quando por que você comecee ou não fpotência com o pai da mãe. Quem quer que que eu tenha domínio praia se faz? Não me diga, não me diga, não me diga, não me diga. Não me diga, não me diga. Não, não! Não me diga, não me diga, não me diga, não me diga. Não me diga, não me diga, não me diga. Não me diga, não me diga. Exatamente. 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 Obrigado por entender. Muito obrigado. Ok. Veja uma parte minha vida. No mundo tem вещи? Nós estamos vivendo em casa. Nós estamos vivendo em casa. Nós estamos vivendo em casa e hoje. Pois não estamos vivendo em casa. Eu estava vivendo em Cuba em Dubaí. A todos eles estavam vivendo em casa. Nós estamos vivendo em Dubaí. Nós não vivemos em casa. de uma boição de rosa. De Soube o Biswa, não é que estão saindo agora. Mas também, quando vier de uma estoura, levam os bairros que também estão juntos, quando a gente até aqui, a gente que conhece o bairro lá. A gente não tem que se Mangalhe, mas eu faço isso. Eu já velho a escrapeu. Eu vou falar com seus bairros. Eu já tomo barras. Fala, beza e o pai e o meu filho, é de tudo o diabo. Falei que o diabo está fazendo um, que você faz o diabo que não ficou. Você sabe como se estudar com a φaninha? Eu descobri que eles dizem que eles formaram a se dizem que eles mandaram. Eles mandaram! Ah! Agora eles vão ali. Vocês estão sabendo as coisas. Você sabe que vocês saberem! Eu não estou pegando lá para mim. Eu mostro muito bem. Eles devem ter afetado. o outro aí a fonte que é o então o enfim deste a o Não, 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 não. não como não eu não beijanestable no pergunto no ego ou outro se querido colloque no final fim de acar la fim de aqui a fichier mais se stop da banda de título que os dagyal ave a deu no irocrata falar de uma fio ou o le moler bitota tomate de ilho obispo new yom mas vilu admitted que troca a fonte de tronso fonte a ton sorso que os da hydras e eleini or manten com o de pai kese O que você quer dizer, é que você quer dizer o que você quer dizer. Eu já vi assisti na comuns Você só tem o pessoal do meu trabalho, não precisa contar leur pessoas onde as pessoas mais pensam a mim, mas isso de ai que eu me escrever o meu trabalho. Que? 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 Você não acha que eu não posso escrever aqui? Por isso que eu tenho que escrever aqui. Ah! O tipo do meu trabalho é isso? Tudo bem! Fas dinheiro tanto! Vamos lá! Vamos esperar como vocês falam. Então vamos, como vocês vão, dixem-se, vai aqui para fazer uma fechada. Quem vai aqui para fazer a coisa que eu tenho aqui? Eu não entendi, ele diz que o é meu filho fora de mim, você sentiu como eu coloco aqui ser�isons. Consigo que olhar ela o meu filho porque não tem mais intenso. Esse se diz, um teus aí,ё o meu filho é sincero quem agrade, não me lembro que todo mundo se zusammen e falam bem, bem bem? Essa senhora é assim, são três mesdinhos noода. Não, não ... Ndém mas as segurações pergades ... Ernestoses ouben ... Ernest política mittemi encontrar – Uh, tilgga vergonha Ê, Kim, n Third tot… Que referiação do всё com você dokmado. O que é isso? Não é problema. A minha eutora é que estão mortes. Também a família. O que é isso? Não! Se marque a minha eutoração, quando eu estou para ela a sua vida. Quando eu estou para a minha visão, eu estou me lema. E, cara! Eu sinto que mais não é a sua vida, eu estou pra cá. Eu estou para a minha filha. Ele nunca tinha acesso a minha filha. Ponto! Eu não tô aqui para não se divertir de você. Até lá, eu não posso gostar de você. Nossa senhora é muito baixa. O que a gente sabe? Não foi. Você perdeu 1 minutinho, você vai se divertir? Hein! Não foi, não foi, não foi. Eu não sou eu de vocês, mas mortos, hominho. Não. Não, vocês vão. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Quem é que Deus disse você é de você? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Amém Só amém Só amém CBC Amém Só amém Só amém Só amém CBC Que a gente fez isso Não tem um burro damit a gente falar Pra comer Só não se derrubar Sei lá, tipo, sobre a chair na boca, dizemos que não é. A gente com o tipo, não é? Hein? A vida do sheis, a hermana. Como que se chama? Só como se chama? Meu amor então, minha mãe dizemos que não é! Como essa es uma customidade, queremos eu não, porque nós somos mais tão bons amigos. Eles ficam todas as fichas, deixa eu não, são tô! Eles ficam todas as fichas, jogadas, eles ficam todas as fichas. Por que não é minha vida? Por que eu quero dizer que você não foge? Por que eu quero dizer que eu sei que a minha vida é habitual, porque euutos de Deus. Você confunde isso, eu sou a melhor. Quando eu fôr o meu irmão, ele me dizia. Se você confunde isso, você confunde isso com fortress? Você está com muita uma coisa. Ah sim, eu estou com muita coisa. Não é isso. Eu te amo. Agora é tudo bem. Ah, claro. Tchau! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Qual é essa tona? Ele vai nos atingirar ela paraoque eu Newsle. Ele vai te dizer. Meu Deus! Vou lá me sorrir agora. Seu que eu quero estar aqui na época... Coda-se. Ele vai te dar um cheio que a gente quer dizer. Miquel Vamos? Eu falo! Eu falo que eu falo 7 dias. 7 dias eu falo que eu falo. Eu falo? Eu falo que não aconteceu! Eu falo que eu falo 7 dias querido. Você sabe? Eu falo? Eu falo que eu falo fugga. Eu falo que eu falo... Eu falo que eu falo... Ele está aqui! Marquêchamos! Não é que não é que nem dizendo! Ela não é queira! O que é que você disse que ela falou! Como ele falou! Que loge since dearnou! Ela não é queira! Ela não é queira! Tira! A questão de mim seyora que o senhor faz tempo. Posa, bem que a faria hoje... Que bom não vai... O que eu? Esse que eu sou o alho da Whigui... Eu sou o alho da Whigui, que me viu com a finalidade... Porque... Eu sou o alho da Whigui... Ele falou que é um bom para mim... Quando a Whiguiui me ficou no alho... Eu percebi que ela disse que ela tinha... Ela tinha a batendo... Eles nos doutoram Quando eu era assim, como ele havia feito um pôtes de cac para fazer o quê bateria, era uma hora que ele estava fazendo. Talvez ele era um pôtes de casamento, ou ele agora um pôtes de casamento, mas ele era um pôtes de casamento. Quando ele tinha de casamento, ele era um pôtes de casamento. Então, como você faz isso, ele tem assim por que criar aqui, ele fala o tamanho que nós temos dentro, o tamanho. Pelo menos 1 ano, 1 ano e 1 ano. Que cara vai acontecer com ela mesmo aqui. Os jantos seus limites, nós estamos comandos. O que nós fazemos a escolha, mas não fazemos a escolha. O que nós fazemos a escolha, a escolha, O que nós fazemos a escolha? O que nós fazemos? Que nós fazemos va. Nós fazemos o que fazemos! Eu fazemos a escolha? Quando nós fazemos que eles falam, Nós fazemos o que eles falam. Nós fazemos os bambinos. Mas nós fazemos o CEO do outro lado. Não, 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 não. Mas o que ele fez? Eu já estou querendo... E eu sei que ele é um amigo e mãe... Ele é um amigo... E o que é um amigo? Ele tem que ser bom Quando ele se bateu... Ele deve se ligar... Ele deve ser bom Não, mas não o que eu fiz. E ele deve ter que ser bom... E... Quando eu vi o pessoal, ele vai me dar uma pergunta para você, como você quer fazer isso? Você pode me dizer que não tem nada mais não tem nada. Que isso é bom. Como você quer fazer isso? Você quer dizer que 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 você quer dizer. Ele disse que o avisoes na vida, não há cuidado. Ele disse que wasa por joue para o aviso e não druida, ele disse que a unha sociedade desconheita sobre isso. Ele disse que era loucâta, mas haza não tem goal, enquanto recebe somente para a uma jovem 돼, ele disse que Porque um cara, sim. Porque ela tem um cara inferior, que não era questão , o que não era de uma mulher? Não era uma mulher? Sim, sim. Cincoços que a gente vai ser um cara aprovado. Com certeza que não é sua vida mais ela não é. No nome. Ela é muito feliz, ela faz grande assina. Muito feliz pra consumir. Porque o cara é tão feliz. O que é o que eu tenho que fazer? Você que é que é que eu tenho que fazer? Sr. Benson... Quebra-te? Esse é o que eu tenho que fazer. A gente tem que ir lá na Havana, é o que tem o senhor. Ele disse o senhor, na final, Eu ... Ele 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 um o que vocês estão fazendo e sensação que vocês estão fazendo e eu fico em casa mas o Senhor 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 se torna a gente que está fazendo isso se torna a gente que está vivendo e se torna a gente que está vivendo em um homem e alunos e o avalado o que está vivendo está burnedadinho oi se derrubar e oi se derrubar e oi se derrubar eu não tenho medo o que eu vou para você não sei mas por isso que eu não vou dizer O que quer dizer? Mas o que quer dizer que você quer dizer você quer dizer que é uma mulher para mulher e a uma mulher que até ir para você? Eu quero dizer que é uma mulher é uma mulher também a mulher que ajuda e não é uma mulher não tem mais nada Você não sabe como você quer que você faça? Não, não. Eu acho que... Tudo tem que mudar. A última vez que eu fiz, dois dos de meus homens foram perdidos. Ela não custa muito. Então, ela é 50-50. 70-30. 30% para você, 70% para nós. Nós temos o trabalho. Nós temos o trabalho. Mr. BNC. Nós temos o trabalho para o trabalho. O que é isso? O trabalho para o trabalho para o trabalho. 30, 70. Você pode fazer o trabalho para o trabalho. O que é isso? 70, 30. Eu estou comendo. O que é isso? Você pode fazer o trabalho para o trabalho. Eu estou comendo. Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, o que é isso? Ok, o que é isso? O que é isso? Mr. BNC, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, o que é isso? 70, 30. 30. 20. 30. 30. 30. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Ojejamos com uma gente. A gente vai o mesmo que eu faça. Eu não sei que o que é o que é o que é o que é. O dia que vai? O que é que? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu faço o que é? Eu faço o que é? Eu não sei como você vai fazer isso, eu não sei como você quer fazer isso. Eu não sei como você quer dizer isso, eu sei como você quer dizer, você quer dizer isso, eu sei como você quer dizer isso. Como você quer dizer isso, eu sei porque eu estou aqui agora. Olá? Olá? Olá, olá? Olá! 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 Eu gostei! Tenho eu até a contato. Muito obrigado! Eu não sei dau que eu estou! Eu sou eu! Olá! Olá! E aí eu vou sair do meu carro. Para que você não deixe de botar para o carro? Para que você não deixe de botar? Para que você não deixe de botar. Para que você não deixe de botar. Não deixe de botar. Go front! Go front! Go front! Go inside! Eu gostei de me dizer que eu quero fazer isso aqui. Eu não me soubesse, porque eu tenho que falar sobre isso. Eu falo que ela é uma coisa que eu morro para o interior. Você sabe que eu não me perdi. 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 Eu vou te ver. Quem me perdi? Bem-vindo. Como você está aqui? Olha só que você faz uma história. Ele que não faz isso. Ele não vai dar a lei. Ele não vai dar dinheiro! Ele está fazendo dinheiro. Ele não vai dar dinheiro à ela. Ele não vai dar dinheiro para fazer aquilo. Você não vai ter que irá ganhar dinheiro pra esse dinheiro. Isso não vai ter dinheiro para fazer isso. Obrigado por assistir! Amor, quando eu fiz com a sociedade, eu fiz com a sociedade... Eu fiz com a mulher que fez, com a gente de Cariova. Quando você faz isso, quando eu fiz, a gente não é livre. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu já fiz isso aqui, eu fiz isso. Não é, não é! Não. Não é. Não, não é! Não! Eu não sei se que eu não sou. E aí eu tenho uma familia que me trabalha, mas eu tenho … Por que você não deveria se fazer isso, para só chegar lá, já se viajar bem. Você também não deveria estar aqui comigo porque você já não vai fazer o próprio negócio. Já souv inputta. No meu caminho é só para fazer isso, mas tudo? Eu souviste. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu não quero majeura. Eu não quero te dizer, você ama minha joia. Dei para ver a mamãe? Quem se quer pode ter que estar feliz? Você quer dizer? Você quer dizer? Não é isso? Para dar uma coisa que você quer dizer? Não é isso? Não vamos falar, eu não sei. Quem é isso? Isso é isso. E assim, você quer dizer isso. Você quer dizer algo, você quer dizer? Poderia de fazer o meu pai? O que é? Oda? Você tem disso? O que é seu pai? Você tem que fazer isso mesmo. JáEM, você está! Você não pode fazer isso. Você não pode olhar que você tem que fazer isso. Você deve ser bem! Você pode fazer isso mesmo para você. Você pode fazer isso mesmo, você pode continuar fazendo isso aí! Agora você vai! Fala Pauva, isso nunca é bom, como era Webinar? Gente, tên aqui, manca o bobo, alguma coisa que você quer dizer? Você quer dizer que é sempre que a gente quer dizer, se quer dizer que há uma grande vida, O que é isso? Se você fosse uma mulher de chile de chile? Você vai tomar um homem para morir? Qual a família de chile de chile? Ela não é primavera. Ela é comemorada a sua vida de para você. Você não pode fazer isso e é travar em casa. Boa noite... Você atrapa a escala com a caravão para sua bebo. Ela é muito boa, você pode fazer isso. A chiqueira que ela está comendo muito. Amor, você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai me ver. Você vai fazer isso. Um pouco, um pouco. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você quer que eu venha? Você quer que você tenha um machinado? 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 Titi, eu te amo muito. Eu vou fazer isso para você. Você está certeza? Eu vou fazer isso para a mamãe. Obrigado. Vocês estão prontando isso? Eu não sei. Agora, você quer que você tenha um machinado? Não sei. Você não quer que você tenha um machinado. Fala de você, você não tem uma palavra? Você quer que você tenha um machinado? Isso tá bem. Isso tem um machinado quando você consegue. Olha. Vamos, 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 vamos. Vou ir embora. A casa da casa é muito grande. Vamos, não tem problema. Você pode trabalhar com a casa. Ela diz que ela não deve fazer uma casa. Ela se torna com um coche de maconha. É muito melhor que ela se torna. O que é isso? É isso aí. Essa é isso. Essa é isso. Você pode dar uma pessoa que um coche de maconha? Bom 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 bom. É que não é isso. Ela se torna. Eu estou com uma tanta sensibilidade. E aí 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 Ah, 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 ah Irufe Wolei, oh Ife Wede Oribi Mofimi Shesapapia Bulu Ife Wede Me Wanshele Laie, oh Ife Wede Wele Duwola Jasko Shepi Lama Ife Wede Oribi, Oribi Oribi Matei Mwa Yehazan Oribi 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 A Oribi 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou muito desculpada, eu estou desculpada. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Meu nome é Tocque. Ok, ok, ok. Então, posso te dar contato? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 5, 8, 2, 7, 3, 7, 1. Ok, ok, ok. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo alguma coisa. Você pode falar sobre isso e eu não tenho certeza. Você é o que? Não, não, não. Você não tem uma família? Eu sou do que ela. Eu sou do que ela é. E não sou do que ela é espalhe. Eu sou do que ela é uma família. Você está comendo muito a família? Eu não sou. Eu não sei muito mesmo. Você conhece que você conhece Barrijean? Eu não sei que você trabalha com seus bilhões. Quem quer fazer uma família? Você conhece que se faz com você? Vem, ele não sei se que... Você não vai falar sobre o pai. Você vai falar sobre o pai. Eu sou eu que a gente vai falar sobre isso. Eu entendi que não se lembre. Eu não sei se lembrar disso. Eu não sei se lembrar de mim. eu ainda não sei se que o prazo na casa eu não sei se que o Senhor eu não sei se que eu estou fazendo porque o Senhor só a gente está dizendo que você está fazendo a tua vida? a tua vida a tua vida é muito importante não vou deixar aqui não vou deixar aqui e sei que a primeira vez que nós falamos, sabe que nós tivéssemos que nós disseríamos hães não se deixamos de uma casa e a casa ou ela diz que nós tivéssemos pra gente hoje, pois você sabe que a gente se chante mais tem que fazer isso, do que você te fala? porque você fala que eu vou começar, ele vai te ver, eu vou falar que você já mandou uma casa. Então vamos lá. Vamos lá e ir embora. Não, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Jesus. Jesus, morre. Irmã. Como você está? Não, não. Não, não. Eu vou deixar o albem de novo. Não, não. Quem tem o alba? Quem tem o alba? Quem tem o alba? O que você está? Eu apenas acomparei o alba. Não. Eu passo a con isso, mas de todo mundo. Vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí você vai lá, vamos lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Ele disse que minha filha era um erro queibuha Ele disse que ela tinha que fazer a sua edição Com a que ela tinha que pagar No meu Deus Se eu ligar assim, ele disse que o meu filho É o dia mais eu disse que era o meu filho O que eu gospéi era o que eu estava aqui Então o que ele disse que eu era de morte Ele disse que eu era melhor E se eu disse que ele disse que ele queria Mas, neste momento, ela vai fazer isso. Quando a gente fala que ela vai fazer isso, ela vai fazer isso. E ela vai fazer isso, então ela vai fazer isso. É que eu falava que ele não gostou da vida. Porque qualquer momento, a gente pode falar que eu não gosto de uma coisa, não gosto de uma coisa, não gosto disso. Você pode falar sobre isso, mas. Não me preocupe. Então, você fala que ele não é bom, ele não se preocupe. Mais eu vou me atender. Eu vou me atender. Eu não sei se eu. Quando eu vou me atender, eu vou me atender. Eu vou me atender e me atender. Eu vou. Eu não vou te ter. Eu nunca vou te derrubar. Eu não vou te dar. Tem seu jeito. No руки. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Isso aqui? Não é você mesmo? Deixa eu descer e se escolar? Deixa seu aggressive aqui. Não, 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 não. Mas ela ainda aparece no outro problema para você né? Deus é quê? Devir we broughtos n1 de cabeça de uma barrera uma l smashed sizada Deus te esforçamos do tempo Faz conquistamos isso Existe tudo isso Agora disse nós Vamos sugest году Vamos atrás Vamos! Vamosmaker Coucamos ontaçaçaça como달�os delimilados a mim cunden muito Nikuel O melhor do mundo será isso? Quando diz tudo sobre o dia como se faz recursos do mundo está o que você escolhe? Os meus queridosкий que você só não entendeu a atenção Seus permitem tentar Whitney Eu vou 이름 a pra qualquer uma criança Acum esperança de me usá-la Contraência daqui Minha mãe não se aproxima, só faz mais que não? Vem a uma mãe. Para que não venha ela se aproxima. Eu venha ela se aproxima! Ei, ó uma mãe de você. Você não 200 dias de se aproximar dela. Por favor, desculpem! Vai acessar! Como você quer ver? Eu estou 맞아요! Eu estou entendendo! Ah, mas não. Mas, aonde? Você quer? Como você quer dizer que você quer dizer que ninguém tentou, é o que me dá para dizer que eu estou. Ei, eu não sei. O que você não quer dizer isso? É isso que você não quer dizer. Você pensa em... Você não quer dizer que eu sou uma mulher que eu tenho. Não, não quer dizer que eu sou. Desculpe. Daniel... Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? O que você tem a acento? Você deve dar uma coisa que você está aqui? Eu? Sim. Ademок... Ei, não vamos falar. Bom, não vamos falar disso? É claro... Você vai fazer alguma coisa em cidadã. Você vai fazer essa situação. Você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa em você? Não, não. Eu estou falando fora de comparação para mim. Eu estou falando para mim, mas. Eu estou falando fora do que eu não conheço. Eu estou falando nisso. Eu não estou falando isso. O que você está fazendo? Eu estou falando nessa? Eu não estou falando. Eu não estou falando nisso. Ei, só Bianca. Eu tenho pra mim assim, eu quero falar. Você está falando para mim. Não... Você está pensando nisso. Não vai ser o que está com você. Eu tenho que dizer, não vou ser que você está com ela. Eles não vão se derrubar a palavra. Eu não vou me derrubar. Eu não vou me derrubar. Você não vai ensinando porque eu não vou comer. Eu não vou ver a palavra eu igual estou aqui. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Que chien? Que chien? Que chien? Que chien? Que chien vem, c'est le casque! Le casque est un hier. N'excuses-nous! Que chien? Que chien? Ça n'a dit même pas qu'un autre bâtiment! Il faut que tu l'aimes par les tées! C'est vrai. C'est un peu la tête! Il faut que tu enlètes. Elle ne voit pas que je tue. Je te dis que je sors pas. O que eu acho que quero ser uma malha esse peixe, não sei se alguém tue que a gente não tem mais não não não. O que eu acho que é rúi, não tem renos. Como é que eu pleguei para a me achar? Você vai afastar isso, e? Est influence com isso de mim? Está bom. Não tem a vida. Eu sou que você pode. Não tem nada. Eu fiz o plano de Deus, e eu não vamos ver. Não tem nada! Não, não, não! Não, não, não! Como é que é isso? A cara que ela não vai ficar com essa mulher! Meu Deus, eu não vou falar com essa mulher. Você sabe que a gente quer que a gente quer que a gente quer que a gente quer? Sim, sim. Eu sei que é que a gente quer que a gente quer que a gente quer que a gente quer. Você está dizendo, sim. Você está dizendo que queres encarar dentro de mim? Não... Não tentaria de encarar dentro. Como eu faço, não devo tomar dentro de mim. Você está dizendo que queres encarar dentro de mim? Sim, você está fazendo. Então, você está pensando em encarar. Não, eu estou enunciado. Se você quiser me enxarar partidas de mim. Mas estávamos ao mesmo tempo? Não. Você está pensando em encarar dentro? Você está pensando em encarar dentro de mim? Não, ok. O checo. O checo se está fazendo? Ok, ok. Mas tuas que te chamo? Juntos que te chamo? Quer dizer, eu não vou chamar? Eu não vou chamar. Não, na vida só! Eu não vou chamar em mim. Eu fiz um pedido para toi. Eu não estou sentiando em seu blog. Eu terim o salário, além de me fazer, cermos, para te chamar deي. Eu estou fazendo um pedido, eu sou de poder e fazer isso. E aí A gente que tem que fazer a nossa questão, a gente que trabalha com a gente, a gente que trabalha com a gente, que aprende, que a gente trabalha, que a gente trabalha com isso. Se permanentemente não funciona o problema, não tem que ter que fazer? Nós temos que encontrar aí no言ado que ficará ok. Quando eu tenho mes mulens seguintes des jelegas, tome que beijudo baño, Eu não temos ninguém seeliramente, eu quand uma mãe me dissera eu o meu cara. Eu falo que isso agora fica aqui e貼 de minha esposa, é였습니다 echei pela para a simposa. Para isso que não assionei, eu revo atrapalhante dije aqui maqui, só isso quei hoje estava aqui e vi começou a tentarpayse a Kenton, mas eu não games de tudo que a gente fixa agora então ela tenha uma ideia aqui. Tu não todoame no shopping? Tô com a roupa e alguém tiver uma parte do país. Falei, é uma parte do país. Ah, não. O dia vai ser com o que é o dinheiro. Não, você ainda não sabe quem é? Você pode fazer isso? Você pode cuidar qualquer coisa, mas não tem renda o que é que será. Você pode cuidar de uma hora de pagar o tempo e fazer até o mês 10 ou 11 ou 13 oumis. Você pode? 10 ou 13. E você pode? Quem é? Qual é a tua idade? Eu acho que há 28 anos a R$19. Qual é a tua idade? Eu não sei. Eu tenho uma família. Você é o 30 anos? Ah? Você já é o 30 anos? Não. Eu venho de fazer isso. Você tem que fazer isso? Não. Eu não sei. Eu não sou a família. Você é o quê? Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.